O fã de quadrinhos sempre sonha em ver porrada, a briga entre super-heróis de poderes equivalentes, assim, né? Mentira! Sopro congelante, visão de raio quente, que é tipo como se fosse um laser, super-força, e eles voam, que é a coisa mais maravilhosa do diverso, né, gente? Absolutamente! Basicamente, são duas forças gigantescas da natureza se batendo, né? Eu não consigo imaginar uma batalha real, a não ser assim, que ele esteja possuído por alguma coisa aleatória ou ela. Porque eles são primos e se amam como uma família, claro. Eu amo você, Clara. Eu amo você também, Clara. Mas vamos dizer que numa situação hipotética, que a super-girl esteja dominada, com a mente dominada por algum vilão, E ela parta pra cima do Clark Kent. Agora é hora de pular o seu rosto. E várias vezes nos quadrinhos eles já se enfrentaram também. E os argumentistas costumam trazer resultados inconclusivos. Eu acho que nós devemos investigar isso mais. Uma coisa a favor do Superman nessa batalha é que ele já tem pleno domínio dos seus poderes aqui na Terra. Apesar de em Krypton ela ser mais velha que ele, aqui ela chega mais nova e inocente do que ele. E tá no começo ainda, né, de vida como super-heroína. O Superman ganharia, venceria essa batalha, só que ele daria um jeito de fazer de uma maneira não letal e não tão violenta. E isso eu acho que é o grande destaque dele, né, ele não ser humano, mas ao mesmo tempo ele ser muito humano. Cora! Eu gosto muito da ideia da Supergirl ser mais forte do que ele, embora na versão atual deles não seja o que aconteça. O Superman é mais inteligente, é mais experiente e a Supergirl é uma adolescente impetuosa. Team Krypton was just having hashtag too much fun. Mas em várias ocasiões a Supergirl é mais veloz, ela é mais ágil. E ela reage de forma diferente às ameaças em relação às que o Clark Kent, que é o Superman, reagiria. Eu quero arrumar o bairro. Ela fez isso. Se a Supergirl conseguisse de alguma forma, assim, mirabolante vencer o Superman, eu acho que seria num ponto fraco, assim, humano dele. Sei lá, fazer alguém que ele ama de refém ou ameaçar alguma pessoa. Com a Supergirl completamente desenvolvida também, aí a batalha seria bem ferrenha e difícil de pregar o resultado aí. Você me ouve? Isso não é terminado. Deixe-me continuar? Deixe-me assistir. Deixe-me assistir. Deixe-me assistir. O que é isso?